Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou te contar algumas ações baratas na Bolsa na visão do maior investidor pessoa física do Brasil, o Luiz Barsi Filho. Bom, se você não sabe quem é o Luiz Barsi Filho, ele é hoje o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira com mais de um bilhão de reais investidos na Bolsa. Então ele é um dos bilionários brasileiros aí, um dos poucos que nós temos. A história dele é bem interessante, se você quiser depois procura aí pra ler. Mas ele é filho de imigrantes, começou a trabalhar com 9 anos de idade, engraxou sapato, enfim. Fez de tudo e começou a investir desde cedo. Lá nos anos 60 ele já estava comprando ações. O Luiz Barsi tem toda uma filosofia de investimentos, ele foca bastante em empresas que pagam bastante dividendos, ele é bem enfático nisso, mas ele também gosta de comprar empresas lá que estão em setores perenes e às vezes, né, eu já vi entrevistas dele falando isso, ele também compra empresas que ainda não estão dando lucro, mas que ele vê que no futuro podem vir a dar lucros e pagar dividendos pros seus acionistas. Bom, mas o vídeo de hoje é bem prático, então eu não vou te explicar exatamente a filosofia de investimento do Luiz Barsi, mas eu vim aqui te falar algumas ações que ele tá comprando agora, que ele comprou na quarta-feira de cinzas, inclusive, né, que teve essa grande queda do mercado. E eu tirei essa informação de um site, né, que é o Estadão e também foi publicado no site Terra, tá? Então se você procurar lá Luiz Barsi, Estadão ou Terra e você filtrar pra uma data recente, você vai acabar achando essa entrevista também, que eu vou ler um pedaço aqui com vocês. Então se você quer saber quais são as ações que o Luiz Barsi comprou, fica aqui comigo até o final. Eu fiquei bem feliz de ver que eu tenho duas das três que ele comentou nessa notícia aqui, ó. Bom, a notícia começa falando assim, Eu estou adorando a queda das ações, diz Luiz Barsi, o rei da Bolsa Brasileira. Em um dia, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira já gastou mais de 10 milhões e pechinchas que ele acredita que vão sobreviver ao coronavírus. Bom, meu primeiro comentário sobre isso é que o cara em um dia comprou 10 milhões de reais em ações, ou seja, ele tinha bastante caixa. Eu acho que nos últimos vídeos, caixa foi a palavra que eu mais falei, porque eu falei disso em praticamente todos os vídeos que eu gravei antes daqui, né, quando a Bolsa ainda estava subindo, pujante e tudo mais, e eu já falava, galera, é bom ter um pouquinho lá na renda fixa, pós-fixada, é bom ter caixa, é bom ter opcionalidade. E eu sei que 10 milhões pra ele é diferente de 10 milhões pra eu e você, já que o cara é um bilionário e nós não. Mas o fato é que ele comprou esses 10 milhões em um dia, e nem foi um dia que teve todas as horas de pregão, né, foi numa quarta-feira de cinzas que a Bolsa só abriu uma hora da tarde. Então eu acredito que se a Bolsa continuar caindo, é bem possível e provável que ele continue comprando ações durante a queda, né, já que as empresas que ele gosta estão virando pechinchas. Bom, então vamos continuar lendo aqui. Apelidado de o rei da Bolsa, ele passou o dia vasculhando o que chama de oportunidades. E no final do pregão havia descarregado mais de 10 milhões em cerca de 1 milhão de ações de empresas pechinchas, segundo ele, que acredita que vão sobreviver ao surto de coronavírus pelo mundo. Bom, é interessante notar aqui que ele tá prestando atenção nas empresas que vão passar pela crise bem, né, exatamente como eu falei no meu último vídeo, que se você não viu vai estar aqui no link da descrição, e eu vou deixar um cardzinho aqui em cima também pra você clicar e dar uma olhada no vídeo. Então vamos voltar aqui pra matéria. Com mais de 2 bilhões aportados em ações na Bolsa de São Paulo, ele desenvolveu há 46 anos o que batizou de carteira de previdência, e consiste em comprar ações que pagam bons dividendos para segurá-las, independente de sua cotação. Os dividendos são parte do lucro das empresas distribuídos periodicamente aos acionistas. Geralmente, empresas que são boas pagadoras estão em estágio de crescimento avançado, não necessitando de tantos investimentos para financiar sua expansão. Bom, aqui ele fala sobre as empresas que pagam dividendos, que são empresas que geralmente já estão no estágio mais avançado, né, de maturidade. Isso é legal porque geralmente as empresas que pagam dividendos já são empresas mais sólidas, mais antigas no mercado, elas não estão mais tendo que investir tanto dinheiro em crescer, elas têm que investir, né, em se manter no topo, se manter líder de mercado. Então, como todo ano sobra muito dinheiro para essas empresas, porque elas não têm novos projetos para continuar investindo, elas pegam parte desse dinheiro e distribuem como dividendos para os seus acionistas. Eu também gosto bastante de empresas que pagam muito dividendos. E tem um outro grande investidor brasileiro, assim como o Barsi, que gosta também, que é o Décio Bazin. Inclusive, para o Décio Bazin, o dividend yield, né, ou cash yield, que ele fala no livro dele, é o principal fator para ele avaliar uma empresa. Então, ele só compra a empresa que paga bons dividendos. Então, vamos voltar aqui para a matéria de novo. Bom, agora a entrevistadora pergunta para ele se ele está preocupado, né, por causa da crise que pode ser estartada e começada pelo coronavírus. E olha o que ele responde. Não me preocupa. Essa é mais uma das 1 milhão e 100 mil crises que eu já vi desde que comprei minha primeira ação na Bolsa. Lógico, isso afeta os agentes econômicos como um todo. Mas as empresas que são boas vão continuar trabalhando, pagando seus dividendos para nós, os investidores, e no longo prazo tudo se acerta. Bom, essa é a visão de um cara paciente que está na Bolsa desde os anos 60, né, e que fez fortuna lá na Bolsa. E agora vem a parte que eu sei que é o que você quer saber desse vídeo, né. Quais foram as ações que o Barce comprou na quarta-feira agora? Então, a entrevistadora pergunta, quais ações o senhor comprou? E olha a resposta dele. Quando eu li essa parte da entrevista, eu fiquei bem feliz, porque Itaúsa eu sempre gostei, é uma empresa excelente, inclusive já trabalhei no Itaú um tempo. E a outra empresa, que é uma empresa mais polêmica, mas que eu também estou comprando agora, que ela está barata, é a Cielo. E todo mundo meio que, quando sabe que eu compro Cielo, me critica, porque diz que a Cielo vai virar pó, vai acabar, enfim, que nunca mais vai dar lucro, que os concorrentes vão matar ela. Mas está aqui o Luiz Barsi comprando Cielo também. E é lógico que, quando um grande investidor, assim, compra a mesma empresa que você está comprando, te dá um pouco mais de conforto, né. Então, eu fiquei bem feliz de saber dessa posição dele também. Bom, a matéria segue, ele falou um pouco mais. Eu recomendo que você procure essa matéria e leia, porque no investimento a gente tem que aprender aí com quem é grande, com quem já faz isso há muito tempo, com as pessoas que tiveram sucesso nesse ramo. Cheque os meus outros vídeos aí, já tem vídeo falando sobre caixa, principalmente, né, renda fixa. Tem vídeo falando sobre se eu acho que vai ter uma crise ou não num futuro próximo. Tem bastante vídeo legal aí. Tem vídeo falando das empresas que eu acho que estão baratas e que eu acabei me posicionando aí nessa grande queda aí, né. Então, dá uma olhadinha lá pra você ver se você gosta do conteúdo. Eu já vou te pedir também pra você clicar no like, se inscrever, ativar o sininho, me seguir, compartilhar com seus amigos aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!